Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje você vai ouvir um dos relatos mais impressionantes sobre a compra da TV Record e todos os seus detalhes que a imprensa jamais publicou. Eu fiz uma entrevista com o ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Carlos Magno de Miranda, que foi o primeiro pastor a fazer uma denúncia pública contra as hipocrisias de Edir Macedo para a TV Globo de televisão e para a revista Isto É. Tudo que vai ser colocado aqui neste vídeo, só a justiça teve acesso. Você vai saber da viagem do pastor Carlos Magno para a Colômbia, para buscar o dinheiro do narcotráfico para a compra da Record. Você também vai saber como que a campanha da Fogueira Santa, na verdade, sempre foi uma farsa. E também todos os bastidores da compra polêmica da Record, onde foi envolvido Silvio Santos e o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Quer saber a verdade? Então, fique comigo! A gente vai entrar num assunto que fala sobre a convocação que o Gonçalves fez ao senhor e a outros casais para uma, entre aspas, missão especial na Colômbia. Uma missão especial na Colômbia. Eu queria que o senhor pudesse dizer pra gente, pastor, que missão era essa na Colômbia e quais foram os outros que foram convocados e o que vocês foram fazer lá na Colômbia. Olha, Davi, foi o seguinte, foi na época da compra da Record, eu estava na Record, no escritório que eu usava, no início, e de repente eu recebi um telefonema do próprio Bispo Macedo. Dizendo assim, Carlos, tem uma viagem pra Colômbia, quer ir? Porque eu sempre disse a ele que meu sonho era conhecer o exterior, que realmente eu conheci muitos países. Então, toda viagem ele me colocava, qualquer viagem que fosse. Então, ele disse, olha, quer ir na Colômbia, mano? Eu digo, mas o que é? Ele disse, não, porque nós vamos colocar a igreja lá, na Colômbia. Eu digo, ô, só que não pode levar as crianças, não. Só que dessa vez eu quero que leve as crianças, porque nunca as crianças podem ir. Todas as viagens, criança não pode participar, que criança atrapalha. Como ele bem diz, filho é maldição. Sim. Né? Sim. Aí eu achei estranho poder levar as crianças. E era pra pegar o avião na ponte aérea naquela hora. Eu digo, mas minha mulher, enquanto minha mulher não gostava muito dessas viagens, ela não gosta de viajar de avião, viajar por dever de ofício. Por obrigação. Eu digo, agora, preparo, preparo as crianças, vem pra recorque, a gente vai viajar da ponte aérea, porque tem uma viagem pra Colômbia. E assim ela fez isso. Aprontou as crianças, voltou as malas. Aí, nesse meio tempo, o bicho liga outra vez e diz, ó, deixa as crianças em casa. Aí voltamos atrás. Mas só os pastores e esposa. E eu tava lá. Aí, dei a contra-ordem, minha mulher veio e nós fomos pro Rio. Aí, ele não tava na rádio, não. Ele tava no apartamento dele. Aí nós fomos pro apartamento dele, no aterro. No aterro, não. Na Barra da Tijuca. E aí, tava lá alguns pastores, que eu vou tentar recordar o nome. Aí ele disse, eu digo, mas que viagem é essa? Esse malandro. É que tem um rapaz que é membro da igreja, que tá doando um prédio, um salão grande, em Bogotá, pra gente colocar a igreja. Ele disse, que é mesmo isso é. Então, eu quero que vocês vão lá, tipo uma missão de evangelismo, pra ver o local, conhecer Bogotá, ver se é bom, se não é. Quem falou isso foi o Macedo. Falou pro senhor. O Macedo. Falando comigo. Ele disse, mas o problema é que a gente foi comprar passagem de avião e o voo da Colômbia foi ontem. E só tem uma vez por semana. Uhum. Eu digo, e agora? Ele disse, não, o Gonçalves tá tentando alugar um jatinho da Líder. Uhum. E realmente alugou. É até interessante que eu soube que a Líder só aluga com dinheiro vivo. Uhum. E ele teve que percorrer várias igrejas do Rio pra recolher a oferta pra pagar o jatinho. Uhum. Então fomos, eu não lembro agora, com toda a sinceridade de todos que foram, eu lembro que fui eu, minha esposa, o Paixão Gonçalves, a esposa dele, o... Eita. Não sei se o bicho... Eu não tô lembrando agora. Eu já faço 30 anos, né, meu irmão? Sim, sim, sim. E eu nunca mais falei desses assuntos, porque antes eu sabia tudo na ponta da língua os nomes. Mas pra não fazer que não causar injustiça, tinha um rapaz que era... tinha um rapaz que era um argentino, ele era responsável pela parte de comunicação, de vinheta da igreja. Uhum. Ele foi com a esposa, não lembro o nome dele agora. Bom, eu sei que foi uns... cinco casais, meu pai, cinco ou seis casais. Uhum. Aí chegamos em Bogotá, comprou hotel. Já tinha hotel reservado, tudo. Aí, com meia hora depois, o Gonçalves ligou e disse, Carlinho, vou levar o pessoal, vou te fazer uma reunião aí no teu quarto, no teu apartamento do hotel. Ele tem um recado que o bicho mandou. Eu disse, tá bom. Pode vir. Aí ele veio com a turma, todos os pastores, todo mundo veio. Aí se reuniu no meu quarto. Aí ele disse, olha pessoal, o negócio é o seguinte, essa viagem não tem nada a ver com... com... botar a igreja. A gente veio buscar um dinheiro aqui do narcotráfico. Aí eu... tinha aquele choque, né? Falei, ué, busquei ali no narcotráfico? Aí ele contou a história. Diz que tinha no Rio de Janeiro um narcotraficante que estava fugido da Colômbia porque havia matado um coronel da Polícia Militar da Colômbia. E que esse narcotraficante, escondido no hotel, assistiu o programa da igreja feito pelo Renato Maduro. E aí foi a Botafogo, na igreja de Botafogo, procurou o Renato. Ele se gostou muito. E como viu que a igreja estava fazendo um esforço grande para juntar dinheiro, ele queria oferecer um dinheiro como empréstimo. A igreja pagava quando pudesse. Aí... Diz que eles tinham tentado a semana toda através da rede bancária, de doleiro, mas ninguém queria entrar na empreitada porque qualquer coisa feita com a Colômbia desperta logo a luz vermelha da Polícia Federal, né? Uhum. Então ninguém quer entrar numa furada dessa. Por isso resolveram ir buscar pessoalmente. Aí quando ele acabou de falar, eu disse, vem cá. E por que era para trazer as crianças? Eles para disfarçar. É mole. Aí meu irmão, me deu a ira. Essa é uma pessoa irada. Meu Deus do céu. E eu gritei dentro da parada. Vocês estão doidos, loucos. Como é que vocês... Quer dizer que botar os filhos da gente em risco e se pega e joga todo mundo na penitenciária, as crianças no abrigo. Como é que ia ficar a história? Eles estão tudo doidos. Eu não faço a picaretagem, eu grito, mas eu só não dei uns tapas nele porque Deus não permitiu, sabe? Mas minha vontade era... É crime de evasão de divisa, né? É? E logo aonde, rapaz? Aí ele disse, calma, cara. Calma que eu vou ligar para o bicho. Aí ele ligou para o Maceiro. Conversou, conversou com o Maceiro. Ele disse, não, ele está irredutível. Aí ele... Fala com ele aí. Aí ele passou para mim. Aí eu falei com ele. É a mesma coisa. Diz, com o bicho eu não concordo. De jeito nenhum. Não tem acordo. Estou indignado. Como é que ia botar as crianças? Por que o senhor não veio? Por que é que não trouxe os seus filhos? Suas filhas? Estou falando com ele por telefone, né? Aí ele... Carlinho. Você tem que pensar que para Jesus até Godimão vale. Ah, então foi nessa aí que ele falou para o senhor, né? Até Godimão valia. Foi nessa situação que ele falou. Foi. Aí eu disse... Não, bicho, não tem acordo. Eu me desculpe, me perdoe, mas isso eu não vou fazer mais de jeito nenhum. Se minha mulher quiser fazer, ela que faça. Mas eu não vou fazer. Aí ele ficou irado. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu falar com o Gonçalves. Aí eu não sei o que que falou o Gonçalves. Sei que a história era que as irmãs do traficante iam levar no hotel. mas demorou dois dias e não apareceu ninguém. Aí ligamos para o Rio e o cara... não, é porque elas estão com dificuldade de chegar em Bogotá que está cheio de barreira nas estradas e está demorando. Tem que pegar desvio, fugir de barreira de polícia, sabe? Aí marcaram um dia de manhã que aí uma mulher ia no saguão do hotel para dar as instruções. Aí desceu esse rapaz, que eu não lembro o nome dele agora, que era o cinegrafista da igreja, ele desceu para falar com essa mulher. A mulher foi de jeito que estava vestida de vermelho, óculos escuros, tudo como ela falou. Aí ela passou o endereço de uma casa nos arredores de Bogotá para eles irem lá. Aí eles foram. Chegaram lá, estavam duas irmãs do cara e as irmãs muito desconfiadas, mas por que ele está fazendo isso? E por que ele não veio? A mãe não falou com vocês pessoalmente, por telefone? Aí o cara era desconfiada, né? Ou ia ser um golpe, até que liberava o dinheiro e um saco de diamante que não estava no esquema. Que eu não sei nem avaliar o valor daquilo, viu? Deixa eu ver se eu entendi. Havia o dinheiro, que era a quantia de um milhão de dólares e mais o saco de diamante. Mais o saco de diamante. E o senhor não faz nem ideia de quanto que estava avaliado aquele diamante. Não, e ninguém tinha falado de diamante até então. Ninguém sabia nada disso. Meu Deus do céu. Mas e aí? Aí trouxeram para o hotel e aí a reunião era o seguinte. Qual é a melhor hora para sair, pegar o avião? que cada um dá uma ideia. Até que chegaram à conclusão, os pilotos ajudaram, disseram que era bom duas horas da manhã. Que duas horas da manhã não tinha voo na Colômbia e certamente estava vazio, não ia ter muitos problemas. Aí tá bom, quando foi meia-noite começou a todo mundo a se preparar. e fizeram isso tudo no meu quarto. As mulheres botaram os maços de dólares com fita crepe amarrando na perna, na coxa, no abdômen. As pôr do senhor chegou a colocar também? Aí minha mulher também colocou sobre o seguinte argumento. Ela disse, olha, a gente não aprendeu que ele é homem de Deus, se houver alguma coisa errada ele vai prestar conta a Deus, então eu vou levar. Se tiver coisa errada, ele vai se acertar com Deus, não sou eu. Eu digo, bom, esse é o problema teu. Eu não participo de nada. Nada vezes nada. Aí duas horas da manhã todo mundo já estava no aeroporto. Eu fiquei separado do grupo, fiquei bem distante. Eu digo, vocês embarcam, eu embarco por último. Se tivesse alguma coisa para que o pessoal descobrisse algum deles, algum dinheiro, eu não ia ser preso, eu não estava no grupo. Meu Deus do céu. Entendeu? Mas passou tudo na maior tranquilidade do mundo. Meu Deus do céu. Aí eu fui sozinho, pronto, passei também sozinho, eles já estavam dentro do avião, entrei. Avião comercial comum, né, você diz, né? É, não, avião fretado da TIM, da TIM não, da Líder Taxa Aérea. é verdade, sim. Um jato, um jatinho. Aí começamos a voar. Aí o Bispo Gonçalves levantou uma questão. Onde fazer o check-in, o check-out com menos perigo de ser descoberto? aí ele falou com o piloto, disse, piloto, nós fizemos algumas compras, compramos um videocassete, mentira, que lá não é nem lugar de compra, lá tudo é caro, sabe? Mas o piloto ou engoliu porque quis ou sei lá porquê. Aí o que é que a gente fala, o que é melhor pra gente fazer o check-out sem o pessoal apreender o que a gente comprou? O piloto disse, o melhor é Manaus. O Manaus eu conheço todo mundo, lá a gente resolve a parada já 100%. E aí fazendo em Manaus, ao invés da gente descer no Santos Dumont, aqui da aeroporto ali do Flamengo, como é que chama? Do Galeão? No Rio? É no Rio. Santos Dumont ou Galeão? Não, é Santos Dumont, Santos Dumont. Santos Dumont, em vez de descer lá no outro, no internacional, a gente já desce direto no Galeão. E assim foi feito, a gente parou em Manaus, o cara desceu, depois voltou, pediu o passaporte de todo mundo de 100 dólares de cada um. Você vê? É mole. E aí pronto, tudo bem, liberou tudo, o cara embolou todos os passaportes, chegou no Galeão, desceu direto sem fiscalização, sem nada. Quer dizer, se aquele avião viesse com tonelada de cocaína, entraria do mesmo jeito. Não, e isso provavelmente deve acontecer aos montes, né? Deve acontecer aos montes. Vai acontecer. Droga, arma, a corrupção não existe inteira, né? É, mas depois que o senhor chegou aqui, que chegou a essa turma, chegou aqui no Rio, qual foi o destino? O destino foi abolição? Não, aí desceu no aeroporto, aí mantiveram contato com ele, ele estava na rádio Copacabana, que é bem pertinho lá, do aeroporto. Aí eu peguei e disse a minha mulher, olha, eu não vou lá, eu vou de lado para São Paulo. Aí disse, então eu deixei no banheiro tirar e passar por uma das esposas, né? Aí foi com a esposa do Gonçalo no banheiro, tirou o que ela tinha, passou para a bolsa da esposa, não tinha mais fiscalização de nada, e ali eu peguei o avião e fui com a minha mulher para São Paulo. Ali foi o início da minha saída. ali começou a minha saída. Porque aí a gente já não se relacionava mais como antes, sabe? Sim, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor falou desse episódio aí, que é o episódio do dinheiro do narcotráfico, que foi enviado e foi para... Quando o senhor diz que esse dinheiro ele foi usado na compra da Record, de fato, era o que se precisava na época, né? Por quê? Não, na verdade, Davi, não precisava de nada. É que o cara é um megalomaníaco. Eu sei. Não precisava de dinheiro, dinheiro é o que menos importa. Agora, se você tem dinheiro sobrando, para que você vai entrar na empreitada dessa? Exatamente, é. Não é uma coisa megalomaníaca? É um psicopata. Quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. É um louco. Sim. É que o meu pai dizia, como é que você não enxerga que esse homem é um louco, esse homem é um psicopata? Eu ficava intrigado do meu pai, porque eu não aceitava meu pai falar isso dele. Então, eu já era líder do norte e nordeste, e foi a época que ele decidiu ir morar nos Estados Unidos. então, a gente fez uma viagem a Nova York, de lá ívamos para Israel, eu, Pastor Gonçalves, Rodrigues, Paulo, o Paulo Roberto, Guimarães, a cúpula, né? Sim. Já tinha ido outras vezes, outras viagens já tínhamos feito. inclusive na época que eu falei que viagem para Israel é história para inglês ver, é história da carrocinha, porque vai ficar em hotel de luxo e ali pode beber qualquer bebida alcoólica, aí quando chega no final, no Brasil, não pode não, é só aqui. O que é uma hipocrisia danada, né? Uma picaretagem, hipocrisia é pouco, mas realmente acontecia isso, inclusive eu era um dos que fazia, porque ele incentivava todo mundo, não, não faz mal não, nós somos no lazer, só não pode quando voltar para o Brasil continuar com isso. Então, numa das viagens a Israel, ele sempre falava pelo rádio, mandava entrar em cadeia, todas as rádios do Brasil ele falava, né? E foi uma época que estava havendo aqueles conflitos com a faixa de casa, com o Líbano, aqueles ataques, aquelas guerras. Então, uma noite, quando ele foi fazer o programa pelo telefone, ele foi para o quarto dele, todos nós fomos para o quarto. Aí ele pegou o telefone, conectou com a rádio, entrou ao vivo e ele fazendo o maior drama do mundo, rapaz. Nós estamos aqui agora para subir o Monte Sinai, bombas explodindo. Não se vê? Deixa eu ver se eu entendi aqui, pastor. deixa eu ver se eu entendi. Ele estava de dentro do quarto dizendo para subir no Sinai, como é que é esse negócio? Ele estava subindo o Sinai e dá para ouvir as bombas estourando, todo mundo sacrificando a vida, veja como é que o Partido do Universal faz para você, bota a vida em risco, mas nós prometemos subir o Sinai, levar os seus pedidos, estamos com... E daqui a pouco começou a fingir que estava chorando. Eu digo, meu Deus do céu, quando acabou... Edir Macedo. O Bispo Macedo. Quando acabou ele se malando, isso aí a gente faz para despertar a fé, para despertar a coragem do povo, tal. Aí você não tem base bíblica de nada, diz, é, tá certo, é mesmo. Despertar a fé. Despertar a fé do povo, despertar a coragem. Mas na verdade é uma grande picaretagem, né? Sim. É uma grande... Você mexe com as emoções das pessoas. Eu lembrei, no início, outras viagens que ele fazia, ele fazia a mesma coisa. Quantas vezes eu chorei pelo rádio. Me emocionava com as orações que ele fazia. Estamos aqui correndo risco de vida, tal. Aí isso mexe com a emoção da pessoa, né? Isso. Então, nessa última viagem, nós passamos 15 dias, e ele já estava indo em Nova York. Então, ele disse assim, todo dia ele dizia, olha, Deus já me mostrou quem vai ser o meu substituto no Brasil. Mas eu só vou revelar no último dia da viagem. Isso, foi em que ano que ele falou isso? Você lembra? Deixa eu ver, rapaz, eu não tenho certeza se foi em 83, não, 83, não. 93, 94, eu não tenho certeza da data. Ele já dizia que sabia quem era o sucessor dele na época. É, que ele sabia, que Deus já tinha revelado a ele. E dizendo, toda noite ele reunia a gente e falava desse assunto, dizia, ninguém pode contestar, é uma direção de Deus. Bom, pela lógica, todo mundo esperava que fosse o bispo Paulo Roberto Guimarães. Sim. Todo mundo apostava que era ele. se fizesse uma lista de candidatos, eu acho que eu seria o último da fila. Eu seria o menos cotado, com toda certeza. Aí no último dia ele reuniu e disse, hoje eu vou dizer, falou, 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 quem vai me substituir é o pastor Carlos de Recife. Pense numa agitação. Poxa. Porque entre os pastores da liderança tem muita disputa, muita inveja. Sim. Sabe? A coisa é horrível, é um ambiente terrível. Imagino. Terrível, e aquilo me fazia muito mal. Intriga, fofoca, mentira, um puxando o tapete do outro. Sabe? Sim. Aí na mesma hora que ele revelou isso, o pastor Paulo Roberto Guimarães na frente disse, eu quero ir pra Portugal, eu não aceito ficar no Brasil sendo liderado pelo Carlos, não. Na minha cara, assim, não. Mas rapaz, Paulo, o que é isso, Paulo? Você tá se rebelando contra Deus? Não, não quero não. Ou então eu saio da igreja. E acabou que ele foi pra Portugal mesmo. Não aceitou. e aí eu digo, isso é pra assumir quando? Ele disse amanhã, lá no Brasil amanhã, deixei em Fortaleza, eu tava mandando em Fortaleza já, porque eu assumi Norte e Nordeste. Ele disse, então você prepara as tuas coisas, deixa o Sérgio lá como teu substituto, que era um pastor do Rio que tinha ido pra lá pra me ajudar, e você vai direto pra São Paulo. Desculpa, qual é o senhor? O Sérgio foi o quê? O Sérgio Corrêa, não, né? Sérgio Von Helder. Ah, o Helder, tá, Von Helder. O que chutou a santa. Sei. Tá? Eu tinha levado ele pra São Paulo. Nós tínhamos uma amizade e no final eu vivia que era uma amizade puramente interesseira dele. Era meu amigo porque eu era o líder. Sim. Aí eu fui pra Fortaleza, me despedi da igreja, todo mundo, tinha rádio lá e tal. e fui pra São Paulo. E minha esposa ficou preparando mudanças, essas coisas todas, né? Aí, quando cheguei em São Paulo, fiquei na igreja, me despedi na igreja, enquanto arranjava uma casa, um apartamento, qualquer coisa desse tipo assim. E nessa época apareceu alguém oferecendo a Record pra igreja. Pra igreja. Aí vieram tratar comigo. Eram dois caras, que eu vou ver se eu lembro o nome deles. Um deles era Alberto Haddad e Jorge Haddad. Eram primos. Uhum. Eles vieram como intermediários da Record. aí eu passei pra o bicho em Nova York os valores. Ele disse, não, vai em frente. Pode negociar. Só que quando ele falou pode negociar, o cara não gostou muito de eu entrar no negócio não, sabe, o Alberto. mas não era bom falar com o bicho só eu e o Jorge porque o Santos é muito melindroso. Aí eu desconfiei, achei aquilo estranho, né. Mas aí o bicho disse, o Carlinha que é o líder é que tem que tomar a frente. E assim foi. Rapaz, esses caras eram o satanás em pessoa. É mesmo, hein? É, eles estavam preparando um golpe pra dar na igreja. Preparando um golpe. Mas mesmo assim a compra foi feita da Record. E também era um golpe. Só que agora era um golpe feito pelo Silvio Santos. Por quê? Porque a Record foi comprada por 45 milhões de dólares. Sim. E a igreja deu uma entrada de 15 milhões de dólares. Sim. E ficou devendo de 10 milhões não, 15 milhões por 30. Pra pagar 20 vezes, 20 parcelas de 3 milhões. Mas no contrato, uma das exigências era que a igreja apresentasse um banco de primeira linha como fiador. Quer dizer, não podia ser qualquer banco, tinha que ser um banco de primeira linha. Um Bradeio, um Itaú, um Santander, um Banco do Brasil, um agosto desse tipo aí. E eu rodei atrás de todos esses bancos, comecei com o diretor de todos os bancos e não consegui. Porque todos eles diziam o seguinte, que é uma norma que há aqui no banco de não fornecer fiança pra instituição de caridade, igrejas, essas coisas assim. Porque se houver um problema e o banco tiver que interferir judicialmente, usado de dureza, pega muito mal pra instituição bancária, que a pressão popular é grande. Sim, perfeito. Então, eles tinham como regra a mesma igreja tendo uma garantia de imóveis que cobria isso aí. eu andava com a mala cheia das escrituras pra mostrar que tinha garantia, né? Mas não teve jeito. E o contrato, Davi, rezava se ao final de três meses não apresentasse, tava desfeito o negócio. Tava desfeito. Aí nós fomos, venceu os três meses, fomos a uma reunião com o Silvio Santos lá na Vila Guilherme. Eu, o Bispo Macedo e o Bispo Gonçalves, o Norildo Gonçalves. Fomos pra reunião, eu já tinha tido antes faz duas reuniões com o Silvio, mas essa agora era pra definir a questão da fiança. Aí ele sempre muito vedete, a gente chegava lá, esperava uma hora, duas horas ele aparecer, ficava conversando com os advogados dele, até que ele chegava e nesse dia ele chegou já com o contrato na mão, ele nem sentou, ele só fez, entendeu, ele disse, tudo bem, tudo bem, passou, olha, eu vou ser direto ao assunto que meu tempo é ouro, é o seguinte, tem um contrato aqui que vocês já leram, que diz na cláusula tal, que foi dado um sinal de 15 milhões de dólares, se não apresentar a fiança bancária no termo, tá rompido o contrato. aí ele disse, então hoje tá rompido esse contrato, só que tem uma coisa, eu quero dizer a vocês que eu nunca fiquei com dinheiro de ninguém, nunca passei ninguém pra trás, sei o que estamos falando, mas eu já gastei os 15 milhões e não tenho pra devolver. então vocês vão ter que esperar aparecer um outro comprador pra Record, o que era impossível, que a Record tava falida, toda falida, toda sucateada, então era um golpe, imagina, aí o bicho ficou calado, ficou calado, baixou a cabeça, aí eu puxei, chegou ele, posso falar? Ele disse, aí eu disse, ô Silvio, é o seguinte, eu nunca, eu não sou, advogado, mas eu garanto a você que não existe em nenhum lugar do mundo a pessoa da 15 milhões de dólares em sinal, o negócio desfeito é a pessoa perder ou quem tá vendendo dizer que gastou e só paga quando puder, isso aí não existe, então eu quero lhe dizer e os advogados dele diziam que ele era muito arrogante, ele gosta muito de puxar saquismo, sabe, que ele não gosta de ser peitado, que retruque as coisas que ele fala, aí eu disse, e outra coisa, eu sou líder do Brasil, eu respondo pela igreja no Brasil, segunda-feira eu vou botar 100 mil pessoas na frente do baú gritando, eu quero o meu dinheiro, golpe do baú, rapaz, o cara ficou branco, que isso, pastor, o senhor tá louco? Eu digo, não, tô louco não, o senhor não duvido que eu vou fazer, segunda-feira tem 100 mil pessoas na frente do lado do seu baú, aí não, calma pessoal, calma, não vamos partir pra quebrar o pau não, tudo tem um jeito, tal, aí vamos fazer o seguinte, será uma sexta-feira, eles vão marcar uma reunião pra segunda-feira aqui mesmo na Vila Igreja, segunda-feira, 10 horas, tá bom, aí nós saímos dali e fomos pra Record, o Colo tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse ainda, sim, e a igreja, todo mundo sabe, apoiou o Fernando Colo, né, sim, e eu fui o responsável por essa desgraça, porque eu fui implantar uma igreja em Alagoas e quando eu fui tratar o programa de rádio, o dono da rádio era o irmão dele, o Pedro Colo, e o cara ficou muito meu amigo, sabe, ficou muito meu amigo, gente boa, me tratou muito bem, abriu as portas, aí quando foi na campanha, ele, eu peguei e falei com ele, a gente pode apoiar teu irmão, e ele lógico que aceitou, né, eu falei com o bicho, ó, é um cara direito, um cara novo, e o Colo tinha uma lábia intensa, né, enganava todo mundo, e por isso a igreja apoiou o Colo, aí nessa tarde de sexta-feira, eu digo, olha, o Colo já ganhou, a gente apoiou, e esse cara não vai fazer nada pra gente, não pode ser assim, aí eu digo, o bicho, o senhor me autoriza a manter contato com o Brasil, ele disse, pode fazer, ele é muito covarde, sabe daí, quem? É covarde até dizer basta, toda aquela machez, aquele demônio no altar, é teatro, o Edir? O Edir, é covarde, quando você der um grito, ele sai correndo, é mesmo, é, aquilo é tudo teatro, então, eu liguei pra Brasília, e falei com o cara que na época era deputado federal, que depois se tornou presidente do congresso, Renan Calheiros, aí falei com o Renan, me identifiquei, expliquei a situação, aí ele disse, vocês estão aonde? São Paulo, dá pra vocês chegarem aqui até meia-noite, antes da meia-noite, eu digo, acho que dá, então venha aqui, vocês falam direto pro presidente, aí nós fomos, esse Jorge Haddad, Alberto Haddad, Bicho Gonçalves, e eu, e o Bicho Nascido, só que não tinha mais nenhum voo pra Brasília, naquela hora, aí se partiu pra alugar um jatinho, e você vê como São Paulo é uma coisa terrível, é uma monstrosidade, não se tinha jato pra alugar, tudo ocupado, até que o senhor Demerval, que era um dos diretores da Record, da parte do Grupo Silvio Santos, disse, eu tenho um amigo meu, que tem jato, eu vou falar com ele, ver se ele, falou e o cara alugou, o jato, aí fomos pra Brasília, Carra da Dinda, chegamos na frente da Carra da Dinda, aquela multidão de repórteres, aí nos identificamos com a segurança, ele mandou esperar, que ia comunicar lá dentro, e trazia a resposta, meia hora depois, veio a resposta do Renan Calheiro, só entra o Edir Macedo, só entra o Bicho Macedo, aí, como ele é medroso, frouxo, disse, não, ou entra todo mundo, ou não entra ninguém, ou eu entro com ele, ou sozinho eu não vou, aí volto, eu travei pra falar com o Renan Calheiro, aí vem a ordem, pode entrar todo mundo, aí entramos todo mundo, que tava havendo uma festa, os governadores, prefeitos que votaram em colo, tavam todos eles lá, uma multidão lá dentro, uma coisa linda, o jardim, sabe, então, cheio de político, aí nós ficamos na varanda da casa, esperando, e Cláudio Humberto, que na época era o assessor da imprensa, que hoje ainda é jornalista em Brasília, ficou fazendo companhia a gente e tal, enquanto o presidente não vinha, e deu um ardi, quando cumprimentar ele, não bata no ombro não, que ele deteste ser cumprimentado com batida com a mão no ombro, ficou dando as orientações, então tá bom, depois de mais ou menos uma hora, uma hora e pouco de espera, lá vem o homem, cercado de política, ele na frente, aí ele chegou no entalho, ele parou, Cláudio Humberto disse, ó, o presidente disse, aqui é o bicho Macedo, o pessoal do ano, ah, sim, rapaz, vocês apanharam muito na campanha, né, o senhor botou a minha camiseta no cúmulo, não foi, bicho, o bicho foi e tal, aí o bicho disse, presidente, o senhor pode dispor de cinco minutos pra gente, em particular, aí ele deu uma freada, assim, como que esse caramba, e agora? Aí pensou, em cinco minutos, né, ele disse, então tá bom, vamos entrar aqui na sala, aí abriu a porta de vida, entramos, sentamos, só com o presidente, aí ele falou, no início, o colo, que nunca mais ia sair do poder, que ia fazer um governo como ninguém nunca fez, e tal, aquele papo furado, aí disse, mas qual o problema de vocês, bicho? Aí o bicho disse, presidente, nós compramos a Record, aí contou, como é que foi a compra, como é que tava a situação, aí, ele disse, tá vendo, eu bem que propus ao senhor ser seu sócio, o senhor não quis, foi mesmo, ele propôs ser sócio da Record, mas o bicho não quis, ficou com medo dele tomar tudo depois, sabe? Aí ele disse, quer dizer que eles estão aplicando um golpe, isso é golpe, que não é um bando de safadas, aí ele explicou com todo mundo, sabe? aí tava na mesa a esposa dele, a Cláudia Raia, aí ele pediu-se para a esposa dele, que eu não tô lembrando o nome dela agora, e fulana, chama o PC aí, por favor, aí imediatamente vem o cara chamado PC, cara baixinho, de sandália de dedo, ninguém sabia quem era PC até então, a gente pelo menos nunca nem tinha ouvido falar, o cara ficou em pé, ele, o Paulo disse, olha PC, esse pessoal é meu, é da Universal, eles me apoiaram muito, acho que graças a ele, eu tive êxito, e o pessoal tá querendo dar um golpe nele, então eu quero que você resolva isso aí, aí o PC perguntou, agora? Agora não, vai dar meia-noite, eu vou sair, vou pro jantar, agora não, amanhã, amanhã você resolve isso, tá bom, aí se despediu, e nós saímos e fomos embora, pegar o avião de volta, na minha concepção, ele descartou a gente, sabe, deu aquele par, eu falei, quem é esse cara pra resolver nada, esse tal de PC? Uma maneira de descartar a gente, pra gente ir embora, pra fazer nada, aí voltamos decepcionados, pra São Paulo, uma profunda decepção, porque a gente esperava que ele desse uma solução, né, mas ele disse, olha, eu não posso usar o Banco do Brasil, porque eu não tomei posse ainda, não posso usar a caixa, porque eu não tomei posse, talvez se eu tivesse tomado posse, houvesse uma maneira de fazer isso, não sei, tal, tudo bem, aí chegou a fatídica segunda-feira, três horas da manhã, reunião com o Silvio, e com todo o staff dele, porque a Record, era cinquenta por cento do Silvio, e cinquenta por cento da família Machado de Carvalho, aí nós fomos pra reunião, chegamos na reunião, aquela mesa grande, gigante, todo mundo sentado, nós sentamos, estamos esperando o Silvio, a vedete, como sempre, a última chegar, pra ser reverenciado, aí ele chega, e diz, vamos logo nessa reunião, pessoal, pra não perder tempo, tal, aí o sobrinho dele, Guilherme Historiar, disse assim, Silvio, preciso falar com você antes, ele, não, mas agora não dá, Silvio, tem que ser antes da reunião, Silvio, aí ele disse, mas o que que é? Aí o Guilherme disse, você agora pegou a maninha, diz, final de semana, ele ligou o telefone, rapaz, ninguém consegue falar com você, tal, é importante, então fala, o PC me ligou, aí o Silvio Santos parou, sabe, pra quê? Ele me ligou no sábado, e disse pra mim, pra avisar você, que a televisão é do colo, que o bispo é só peça de ferro, aí o Silvio Santos, não acredito, virou-se pro bispo, bispo, você fez isso comigo, bispo, arriscando até o homem tomar o SBT, caramba, aí o bispo entendeu, a rogada, ele pediu, que eu não queria que falasse pra ninguém, que a televisão é dele, como presidente, mas tudo mentira, Tudo mentira, tudo mentira, sim. e o bispo aproveitou, e outra coisa, ele pediu, ao invés de pagar em 10 vezes, pagar em 15, isso não tem problema, não tem problema, se tivesse me falado, ele não tinha chegado até aqui, nessa reunião é boba, tava resolvido, o presidente não tem problema, e aí resolveu, como tá, agora dessa maneira, acredito? Quer dizer, o Silvio só abriu mão, porque ficou com medo de perder, a TVS na época, Tem uma represália, né? Porque esse pessoal é perigoso, esse pessoal mata até gente, sabe? Aí resolveu, pronto, acabou o problema. Deixa eu falar uma coisa com o senhor, como o senhor tá falando da questão da Record, né? Eu até separei algumas coisas aqui, o senhor tá mergulhando bem, tá fazendo a gente entender um pouco, como foi a compra da Record, porque a Record, na questão da Universal, pra Universal, ela sempre foi divulgada, que seria uma emissora para evangélicos, na mensagem da pregação da palavra, o próprio Gonçalves, e o bispo Gonçalves, se eu não me engano, se eu não me engano, o senhor pode me confirmar isso, talvez, se o senhor se lembrar, a Universal, ela chegou a publicar um artigo, na antiga revista Plenitude, onde o bispo Gonçalves, dizia que a Record, teria uma programação educativa, tipo, aos moldes do Telecurso 2000, da TV Globo, assim, falando, né? Que o Gonçalves disse isso, eu ia perguntar pro senhor, por que o senhor acha que isso não foi pra frente, mas eu acho que a, a pergunta é retórica. É, na verdade, todo o argumento para o povo sacrificar dinheiro para a Combo da Record era esse. Sim. Nós vamos ter a nossa televisão, na hora da novela vai ter nossos programas, na hora de nove, de manhã, de tarde, de noite, então o povo vibrava, né? Sim. Só que nessa época, ele suspendeu o salário de todos os pastores no Brasil, viu? Só dava uma pequena ajuda de custo pra comer, que era pra Record. e pedia pra que os pastores doassem os automóveis. Minha esposa doou, ela tinha um... Santana, um ovo, aí doou. O meu que doava, ele disse que eu precisava do carro pra andar, pra fazer papel de linhas do Brasil. Mas todos os pastores doaram, os pobrezinhos, indo de madrugada fazer programa de rádio, de ônibus, arriscando. e... ele... quando se sacramentou a compra, compramos, aí ele veio dos Estados Unidos, disse que ia passar dois meses no Brasil. Aí eu ofereci pra ele sospodar na minha casa, ele aceitou, veio ele e a Esther. Ficaram na minha casa, hospedaram na minha casa. Ia passar dois meses, então, com um mês, um dia de sábado, quando nós acordamos, ele disse, olha, carlinho, eu quero que vocês, você e Sandrilinha, nos acompanhem, que a gente quer ver um apartamento pra alugar, aqui tá muito bom, vocês são boa companhia pra gente, mas você sabe, né, as crianças vão querer vir, já estão lá perturbando pra vir, aí vai tirar o sossego, tem aquela desculpa, isso é uma rapada. Sim. Eu digo, não, tudo bem, pega a vontade, não tem problema não. Aí saímos nos nossos quadros pra procurar apartamento. Eu não conhecia São Paulo, ele já conhecia. Ele foi procurar logo na... Deixa eu ver se eu lembro agora aqui, Chacara Fora, que é um dos condomínios chique de São Paulo. aí o corretor passou no imobiliário, o corretor levou, mostrou, depois foi pra outro condomínio, e nesse outro condomínio, o cara mostrou um apartamento, de um por andar, que era simplesmente deslumbrante, pra alugar. Aí a mulher dele gostou demais, até ele também gostou, aí a gente, não, então nós vamos ficar com isso, vamos alugar isso. Eu não sei os valores de alugar, agora eu não lembro. Mas aí o corretor pegou e disse assim, olha, agora se o senhor quiser, aqui no quinto andar tem um que tava vendo, igualzinho. Vamos lá ver. Aí ele foi vir. Imobiliário, do jeito que tá, o cara vende, vende com tudo dentro. Ele viu, gostou, e disse, vamos fazer negócio desse, quanto é o preço? O cara disse, é um milhão e duzentos mil dólares. Aí fomos pra imobiliária, ele deu um cheque de duzentos mil dólares, como sinal, e ficou de, na segunda-feira, e pra resolver o saldo. Eu não sei como é que foi, paguei o saldo, se foi à vista, se dividiu em algumas vezes, eu não sei. Eu não posso mentir, não posso dizer uma coisa, que eu não tomei conhecimento. Mas ele comprou. E aí, voltamos pra casa. Eu sempre fui muito, muito verdadeiro, sabe? Eu nunca tive medo de falar com ele, sempre respeitei, nunca desrespeitei, mas ele dizia pra minha mulher que, com o Carlinho, eu tenho que, quando eu trato as coisas com o Carlinho, a gente tem que pisar em ovos, que ele tem uma personalidade muito forte, e ele gosta muito de falar a verdade. E ele me respeitava por isso. Eu acho que ele não, é isso que, Macedo, eu acho que nunca gostou de quem fala a verdade, né? Quem fosse franco, né? Mas comigo, ele gostou pelo seguinte, às vezes ele botou uma peruca, sem modo de usar peruca, e ficou ridículo. E todo mundo, quando ele vinha aos Estados Unidos, todo mundo elogiava, tava muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, uma certa ocasião, ele ligou pra mim em Nova York, que a gente batia, aí eu ficava duas horas conversando no telefone, porque ele ficava muito sozinho lá, época de frio, de neve. Aí ele diz, Carlos, eu quero fazer uma pergunta. Mas responda a verdade. Eu digo, pois não. Ele diz, todo mundo tá elogiando minha peruca, e o Esté diz que não tá gostando. O que é que você acha? Ficou bom ou ficou ruim? Eu digo, tá ridículo o bicho. Ele, isso não é, eu e o Caminho da Valente, tá vendo? Eu não tô dizendo a você. É tudo puxa saco. Ele tá ridículo, 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 ridículo. E a partir daí, ele tirou a peruca, sabe? Então, eu creio, isso é o que eu acho. Um pequeno detalhe, ele olhava assim, ele gostava de mim, porque eu falava a verdade. Sim. Às vezes nós távamos em pousada do Rio Quente, aí távamos lá, dentro das piscinas térmicas e tal, aí eu falando da igreja, cresceu o ofertório, aí o bispo Gonçalves deu uma ideia. Bispo, que tal a gente ficar uns dois meses, só o líder de cada igreja faz as reuniões, o auxiliar não faz nada. E o líder fazendo, o povo dá mais ouvido e tal, as ofertas vão crescer, e eu na mesma hora de intervir. Eu digo, rapaz, você tá louco. Isso é loucura, bispo. Ninguém aguenta não. É muito puxado. Fazer duas reuniões por dia, já é muita coisa, arrebenta o físico da pessoa, o desgaste com a duas horas falando, tal. Aí o Gonçalves diz assim, pronto, fala o carro. O carro vai ser dirigente do sindicato dos pastores. Ficar tirando onda, sabe? Mas era o único que falava, se eu achava que tava errado, ele dizia, não, não concordo, não, tá errado. E explicava por quê. E poucas vezes ele não aceitou. Eu creio que 99,9% dele aceitou. O carro tem razão. O carro tem razão. Isso despertou muita inveja contra mim lá no meio, sabe? Sim. Muito ciúme. Sim. Só que era aquela coisa camuflada. Eu sentia pelas atitudes. Quer dizer, o que ele tá fazendo isso vai me prejudicar. Mas, aí, quando nós chegamos em casa, eu lembro como se fosse hoje, já se passaram 30 anos. Uhum. Lá falando na cozinha, e eles, tem cafezinho aí, Carlinhos? Tem, quentinho. Aí, botei um café pra ele, um café pra mim, a Esté e minha esposa subiram, a escada foi do lado pra cima, dos quartos, e eu tive uma coisa me inquietando, me inquietando, e eu digo, bicho, eu quero falar uma coisa com o senhor. Ele disse, pode falar. Ele disse, o senhor não erra mal não, mas eu vou falar, porque eu tô com isso me incomodando. Ele disse, não, fale, Carlinhos, pode falar, Carlinhos. Eu digo, olha, a partir de hoje, eu não vou ter condição de pedir mais oferta na igreja. O senhor falou isso pra ele? Falei. Falei isso pra ele. Ele disse, por quê? Eu digo, porque o bicho, olha só, tá dando só vaga pros pastores comerem, todo mundo do carro, vem o maior sacrifício, o povo tá dando as joias, e o senhor comprar um apartamento de um milhão e duzentos mil dólares. Um milhão e duzentos mil dólares. Era muito dinheiro, pra época? Era muita grana. Muita grana, muita grana, muita grana. Se fosse, se fosse ajudar mais de seis milhões de reais. É, o que eu ia perguntar ao senhor, não cortando a sua linha de raciocínio, quando o senhor falou pra ele que o senhor não ia pedir mais, porque viu que ele tinha, tava, tava esbanjando, né, é o que eu, eu vendo aqui, eu ia perguntar pro senhor aqui, porque na, na ocasião, se eu desculpe até cortar o raciocínio do senhor, que o senhor mencionou na reportagem pra TV Globo, na época que o senhor deu aquela reportagem, que o senhor, que eles não tinham a liderança da instituição, principalmente o Macedo, não tinha respeito com as doações dos fiéis, eu ia pedir pro senhor citar alguns exemplos do que era gasto na época, e quando o senhor fala do apartamento que ele comprou aí, tipo, deu duzentos mil, e o restante, o senhor mesmo não sabe como foi pago, mas, um milhão, um mais? Duzentos mil dólares, né? Duzentos mil dólares, então assim, não era nem... Um milhão, um milhão e duzentos mil dólares. Na época era o que? Cruzeiro? Real? Qual era a moeda? Acho que era real, né? Era real já, né? Acho que era real já. Então, era muito dinheiro, muito dinheiro, eu ia perguntar ao senhor, se o senhor tinha exemplo de algum outro gasto, ou o gasto que o senhor tinha visto, do cotidiano do Macedo, da liderança universal, que o senhor achava, que o senhor também, obviamente, fazia parte, porque o senhor é aquele mesmo assunto, né? Da fé, participa aí, come aí também, pô, se tá por fora, não sei o quê. Bom, bom, quando eu falei isso, agora tem que ser uma coisa muito importante, que tem que ficar registrado pra história. Sim. E vira-se pra mim esse carinho, presta atenção que eu vou falar com você. Nós fazemos parte da culpa, da igreja. Nós somos a cúpula. Você não é mais aquele pastorzinho do Nordeste, não. Tem que ver a coisa com outros olhos. Nós temos que ter um padrão de vida diferente, nós vamos receber deputado, talvez até presidente. Então, a gente tem que morar bem, tem que ver bem, tem que ter o melhor carro, tal. Então, você tem que parar com essa mentalidade nordestina. porque ele falou pra mim. Aí aquilo foi como uma ducha de água fria, sabe? Sim. Eu não falei mais nada, mas fiquei profundamente angustiado. Por quê? Primeiro, quando eu entrei na igreja, eu não entrei pra ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu sacrifiquei uma vida já estabilizada. Sim. Eu já tava no topo da pirâmide. Diferente desses outros, que entraram sem nada. Era tudo um bando de Zé Mané, que traficavam droga. Sim. Se metiam com coisa nos morros do Rio. Sim. Né? Não tô dizendo que mora em morro é Zé Mané. Tô falando, esse que eu citei, depois falaram bíspos, não eram nada. Sim. Nada, nada, nada. Então, pra eles, o padrão de vida que eles alcançaram, eles são capazes de dar a vida por aquilo. É verdade. Eu, quando eu entrei e comecei minha vida lá dentro, eu chamei minha esposa e disse, olha, nós vamos, eu tenho um critério. Porque eu comecei a ver, nas reuniões, o ministro Rodrigues morava em Salvador, morava numa mansão cinematográfica. E uma vez ele disse, malandro, tu tem que morar bem, tem que procurar uma mansão lá em Recife, lá em Fortaleza, não sei o quê. E eu tinha, por minha conta e risco, estabelecido o seguinte, eu só alugo uma casa, até o valor, que eu pagaria se eu estivesse na Nuclebrás. Entendeu? Sim. Por exemplo, se eu estivesse na Nuclebrás e eu pudesse pagar dois mil reais de aluguel, então aqui na igreja eu vou alugar dois mil reais. Mesmo que tenha gente alugando por dez. E minha esposa também, sempre foi muito sincera, muito lela, tá certo, perfeito. Eu disse, isso é uma questão minha com Deus, eu não vou, eu não concordo com essas coisas, eu não acho que a pessoa deva se completar, as coisas de Deus. e sempre havia assim, e eu não, não vai dar pra contar hoje, que é muita coisa, mas se eu contar como Deus se manifestou na minha vida, as pessoas vão achar até uma coisa inacreditável, porque Deus honra a nossa fé, nossa pureza da alma, nossas atitudes lícitas, e isso é uma coisa que vem de berço. É, eu não importando o que o senhor colocou, tá colocando, eu lembro do que o senhor falou comigo na primeira vez que eu falei com o senhor por telefone, foi ontem, me parece, foi essa semana, antes de, o final do ano, o senhor falou comigo uma coisa que, não, pra gente não, abrir só um parêntese aqui, que o senhor falou que o senhor não saiu da Universal, o senhor foi tirado por Deus, o senhor foi removido, é verdade, ninguém sai dali por vontade própria.